Fala, fala, fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Dando continuidade então à última aula. Na aula de hoje a gente vai implementar a lógica da nossa API de usuário, tá? Ela já está funcionando. Então, de uma forma bem rápida, recapitulando, ó. Tô batendo nela, tô voltando 200, já fiz o log aqui. Esse log é aqui do handler, tá? Esse log requests que coloca esse print pra gente, beleza? Depois a gente vai tirar esse negócio feio daqui, vai voltar a refatorar. Quando refatorar já vou apagar tudo isso. Não preciso desse cara aqui. Puta, já começa a ficar um pouquinho mais limpo o código, ok? Mas depois a gente deixa limpinho isso aqui. Então vamos lá. Aqui no nosso user controller, preciso implementar a lógica dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que listar os usuários em formato JSON. Pra ele listar os usuários em formato JSON, vamos pensar, vamos pensar. O users aqui, ele me retorna uma lista, tá? De todos os usuários. Maravilha. Ele é uma feature que faz isso. Então já que ele é uma feature, já sei disso. var users, ok? Await aqui. Aguardar o resultado. Opa. Aê. Então, lista de usuários. Maravilha. O que que eu tenho que fazer pra essa lista de usuário? Converter ela pra um JSON. Puta, vai ter muita gente que vai achar que a forma mais correta, tá? É vir aqui dentro do meu modelo. Colocar aqui o bendito do toJSON. Ok? Vim aqui implementar, colocar o toMap e o toJSON. Que faz ele virar um JSON. Gente, isso não é uma boa prática. Por quê? Porque eu vou tá acoplando uma regra, ok? De modelagem de objeto para camadas externas dentro da nossa camada de domínio. Dentro da camada de domínio, ela não sabe fazer mapeamento, tá? Então, isso aqui, ó, não existe dentro da camada de usuário. Beleza? O que que eu gosto de fazer? Aqui na nossa camada de application, criar uma pastinha DTOs, ó. Eu até já criei ela aqui. E aqui a gente vai criar o nosso userdto.dart. O que que é um DTO? DTO é um Data Transfer Object. Isso é um padrão de projeto, ok? Onde a gente escreve um objeto de transferência de dados. Esse objeto de transferência de dados, normalmente, é um objeto que mapeia um JSON para que a gente trafegue entre celulares, entre dispositivos, entre APIs e etc. Ok? Então, ó, class User DTO, ok? Vou criar aqui uma classe estática. Então, static to JSON, eu recebo um user, ok? E eu devolvo um map. Opa! Então, o nosso JSON, lembram lá das aulas de Dart inicial? Basicamente, para o Dart, ok? Um mapa é quase um JSON, ok? Então, ó, vamos criar aqui o nosso mapa. Posso fazer aqui o import do nosso usuário, ok? Lembrando, na arquitetura hexagonal, as camadas internas não têm acesso às externas, mas as externas têm acesso às internas. É por isso que o User DTO aqui tem acesso ao nosso domínio, ou a nossa camada, ou o nosso modelo. Beleza? Então, vamos fazer aqui de forma muito simples, ok? Então, nome, user.nome, sobrenome, user.sobrenome. E olha que interessante que a gente consegue fazer agora. Nome completo, user.nome, mais, um espaço, mais, user.sobrenome, ok? Vou colocar aqui também a data de nascimento. dtnascimento, user.nome, user.nome, opa, opa, aqui eu coloquei um ponto e vírgula, aí é complicado. dtnascimento. Só que eu não posso voltar um date time, eu tenho que voltar uma string. Lembra que um JSON no final é uma mega string. Então, eu tenho aqui, tá? o toiso8601 string. ele formata para a gente, ó, aplicando esse patterner aqui. Para esse momento, esse patterner está ótimo, ok? Então, salvamos. E a gente já tem um tojson aqui básico, ok? Então, user.dt.sob. Vou deixar ele aqui no cantinho. Puta, vai atrapalhar. Então, vou deixar ele fechado, depois a gente abre. Buscamos os usuários. O que a gente precisa fazer? Vou criar aqui uma lista de mapa, ok? Que vai ser os nossos users map.json. O nosso users.json.map. Então, eu vou vir aqui nos nossos usuários. Vou fazer um mapa para ele, ok? Então, para cada objeto dele, o que a gente vai fazer? Vou chamar o nosso user.dto.to.json. Então, passo o usuário para dentro e retorno uma lista disso. Então, novamente, o que essa linha está fazendo para a gente, tá? Estou pegando a nossa lista de usuários, tá? Deixa eu deixar tipado, até para não ter dúvidas de leitura. Posso fazer aqui no import. Então, nossa lista de usuários. Faço o mapeamento dessa lista, onde eu pego cada objeto, tá? Aqui, ó. É o objeto usuário, ok? Então, usuário. User. User. Então, eu pego cada usuário e aplico o user.dto.json. Então, cada usuário vai entrar aqui para dentro. Vou fazer o mapeamento para esse json, que me devolve um mapa, ok? Faço o to list desse objeto, ok? E devolvo para essa lista de mapas. Próxima coisa. Posso fazer aqui até direto, tá? response.ok Aqui no ball. E o corpo da minha requisição, ok, é de sucesso, tá? Ela é um construtor. Ele já coloca o status code 200. O dart oferece para a gente, de uma classe dartConverter, se não me falha a memória, um objeto aqui para já fazer, tá? A conversão de algo para um json, para o formato correto de um json. Vou pegar a nossa lista de mapas e vou aplicar o padrãozinho json, só para ele ficar formatadinho de ponta a ponta, tá? Então, faço aqui o encode dos nossos user.json.map. Acho que é isso, tá? Vamos recarregar. Reiniciou. Vamos vir aqui no postman. Vou chamar... Ah, esqueci de comentar. Enquanto eu estava gravando aqui, estava testando, tá? Eu inseri mais um usuário na nossa base, ó. Então, agora a gente tem dois usuários, tá? Tenho o David e eu tenho o Rodrigues. Maravilha. Vou fazer aqui. Bati na API e olha que bacana. Ela trouxe para a gente, eu vou mudar aqui a visualização para json, já eu explico porque, inclusive, ele trouxe para texto. Usuário David, usuário Rodrigues e o nome completo, ó. David William, Rodrigues William. Puta, tão legal. O que a gente tira aqui de lição? Que a nossa classe to json é uma classe que prepara para ter objetos de transferência, onde eu tenho regras de transferência, tá? Então, lá no app, ele vai receber esse objeto. Ele nem vai saber da existência do meu modelo usuário, ok? E aqui eu posso omitir, incluir campos, fazer o que eu quiser. Posso colocar um campo fixo aqui, ok? Então, é mais ou menos nessa lógica que a gente vai seguir com a nossa aplicação. Boa. Vou executar aqui de novo, tá? Só para vocês verem o negócio. E o que eu executei, e ele automaticamente tipou para a gente como text. Por quê? Se a gente vinha até no navegador, cadê meu navegador? Aqui. Tentar acessar aquela API, ó. 2.8080.users. Deixa eu ver o que aconteceu. Aqui ele barrou pelo cores. Depois a gente trata. Então, vamos continuar aqui pelo post uma mesma, até para não dificultar nessa aula. Outra aula a gente vai falar de cores, tá? Então, ó. Ele está voltando como text. Puta, não é interessante. A gente precisa tratar para que o resultado desse cara, tá? Seja um JSON. Se não me falha a memória, eu posso adicionar um header, ok? Que vai ser o header da nossa resposta. Aqui no header, eu tenho um campo que é o content type. Content type. Onde eu posso falar que é o application barra JSON. Se eu não estiver errado, a chance de eu estar, tá, gente? Isso aqui eu estou testando agora. Faz tempo que eu não mexo com isso. A próxima vez que eu executar, ele já vai vir tipado o tipo de JSON. Executei. Opa! Olha aqui. JSON. Então, ele já tipou a resposta para a gente de forma automática com JSON, tá? Então, galera. Essa aula era isso, tá? A gente buscou, implementou a regra da listagem de usuários. Então, a nossa primeira API aqui, de fato, de ponta a ponta com a arquitetura hexagonal, foi finalizada, ok? Então, a gente busca todos os usuários, faz o toJSON dele para uma lista de mapa, ok? ToJSON, esse nome ficou não muito correto. Eu vou mudar para toMap, só para que não haja dúvida, tá? ToMap, user, users map. Então, a programação, outro ponto interessante de falar, ela não tem que causar dúvida para quem lê o código. Então, tudo tem que estar muito claro. É por isso que sempre eu gosto de tipar os objetos, gosto de ter variáveis, às vezes com o nome até grande, tá? Mas são variáveis que facilitam a leitura e o entendimento do código. Então, ponto de atenção, galera. Vamos comitar junto esse código? Então, bora lá. Aqui para a nossa listagem de API, então vai ser a feature 14, ok? Aqui da URL. Vou criar aqui, criar uma ramificação. Feature 14. Criei, então, API de listagem de usuários. Adicionei, então, só vamos passar aqui o que a gente fez. Criamos aqui o nosso handler, maravilha. Criamos o DTO. Aqui na base backend, a gente deletou o código comentado. Criou a cascata, criou o render, adicionamos o mid-lade log. Inicializamos o servidor. Aqui no ponto env, a gente adicionou as informações do servidor, tá? Lembrando, 000 é a nossa máquina local. Porta 8080 é a porta que a gente abriu aqui da nossa máquina para fazer as requisições. Então, confirmei e vamos subir. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. E foi. Vamos conferir lá no Git. Posso, tá? Até vim por aqui, ó. É anexar branch. Puta, ele perdeu a minha conta. Depois eu coloco, então, nas GitHub. Aqui no full stack. BS back-end. Acho que era 14? 14. Puta, maravilha, tá? Então, ó. Se a gente vir aqui na fit de 14. Em bin. Application. Web. UserController. Ó, a nossa classe já está aqui bonitinha. Então, galera, para essa aula era isso, tá? Na próxima aula, a gente, de fato, começa a fazer o cadastro de usuário e edição de usuário. Vão ser bem parecido. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. É nóise.